Tá doendo Eu sei Tá machucando Eu sei Tô te moldando Te lapidando Tá doendo Eu sei Tá machucando Eu sei Tô te moldando Te lapidando Vou te aperfeiçoar Neste encontro Do oleiro Com o carro Eu não vou te poupar Depois tem renovo na casa Tem promessas alcançadas Chego e faço Tudo novo Depois tem renovo na casa Tem promessas alcançadas Eu chego e faço Tudo novo Enquanto não acontecer Vai doer Vai doer Vai machucar Neste encontro Do oleiro Com o bar Eu não vou Te poupar Enquanto não acontecer Vai doer Vai machucar Neste encontro Do oleiro Do oleiro Do oleiro Com o bar Eu não vou Eu não vou Te poupar Depois tem renovo na casa Tem promessas alcançadas Chego e faço Tudo novo Depois tem renovo na casa Tem promessas alcançadas Eu chego e faço Tudo novo Enquanto não acontecer Vai doer Vai machucar Neste encontro Do oleiro Com o bar Eu não vou Te poupar Enquanto não acontecer Vai doer Vai machucar Neste encontro Do oleiro Com o bar Eu não vou Te poupar Estou te lapidando Seu tempo está chegando Te aperfeiçoando Olha eu aqui Estou aqui Te levantando Seu tempo está chegando Te aperfeiçoando Te aperfeiçoando Filho Olha eu aqui Estou aqui Está doendo Eu sei Terima Eu sei Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui